Embaixador Estados Unidos de América e Timor-Leste, Kevin Blackstone, entrega Centro Saúde Kadabunak para a Comunidade Sukukamea, Cristo Rei. Estados Unidos da América, lixe a Embaixada e Timor-Leste apoio fundos dolares americanos, Rihon Atos Ida Limanulo, onde reabilita Centro Saúde Kadabunak Sukukamea, Posto Administrativo Cristo Rei. Embaixador Estados Unidos da América, Kevin Blackstone, sexta-feira, diretamente entrega Centro Saúde para a Ministra Saúde Odete Maria Freitas Belo. A facilidade se utiliza para o atendimento saúde com a Comunidade Sukukamea. Kevin Blackstone atenta o Estado no Povo Americano, Comitimento, Apoio e Desenvolvimento do Povo Timor-Leste. Ministra Saúde Odete Maria Freitas Belo agradece para o Governo Estados Unidos da América e apoio para o Timor-Leste. Ministra Saúde, 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 Para a farmácia, para consultar o trabalho, consultar o trabalho. Força Naval Estados Unidos-America reabilita o centro do Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro finaliza o Rio de Janeiro. João Anibal, Lucas Monteiro, Barteteli.